Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desatumado Ovo não em solidão Por o que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade E esse amor vai me matar Só um passarinho Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo E aí, se você... Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desatumado Ovo não em solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Esse amor vai me matar Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa E aí, se você ama